teste teste um dois um dois olá 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 bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo para mais um jogo e jogo da Taito vamos ver de qualquer qual, é um jogo japonês ai que maravilha start tá que bosta é essa? o papel tesoura é? é isso aqui mesmo o que que é isso? doido nossa que merda é essa de jogo retardado afi maria pera ai ah agora prendi a baral ridículo passei? nossa que jogo esquisito o que é isso aqui? escolhi sem querer não não ah tá qual que é diferente? os diferentes afi maria velho que eu estou jogando isso é para criança é bom se não fosse japonês é até interessante tá vamos ver isso aqui não consiste em ficar apertando o botãozinho putz vértico tadinho cara tá puxando o cachorro pela coleira velho velho não não tá que é difícil não e agora e agora o negócio tá morrendo né Vi tá puxando aqui um elefante como assim? ah se puxar mais rápido se apertar aqui ó vai ficar rápido um pouquinho mais rápido o botãozinho tem um time também não né tá aqui eu vou pegar aqui deixa eu usar laranja aqui o que que é? o que é isso aqui? tem de tudo não gente tá bom dois e meio que o jogo é muito esquisito porque é japonês eu vou colocar dois e meio que eu não entendo vai pro próximo